Os painelistas, nós estamos fundindo as nacionas aqui, o painel, o terceiro, a estreia da cultura e o painel. Tem, 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 toda a mesa, toda a mesa, tranquilo, sem problema. Aí volta, mas é assim mesmo, ela é itinerante, mas ela é igual, ela sai. Então todos os contores estão aqui, né? Chacuja está aqui, então vamos iniciar.